Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo, o vlog no caso, tá começando hoje, é? Acho que é quinta à noite, é manhã a gente entra pra trabalhar. Aí tava fazendo uma limpeza aqui agora, né? As coisas tão meio bagunçadas aqui, né? Mas tá assim. E aqui eu acabei de fazer aquele da Ogona Café, né? Que seria o café cremoso. Rendeu esse daqui, ó, bastante. Ele pode tomar tanto com leite quente ou gelado também, né? Eu gosto de tomar com quente, né? Aí é só guardar no frio. Pessoal, e hoje é... Hoje é sábado, mas hoje é o segundo dia de trabalho. É porque a gente trabalha naquele sistema 4x2, né? Então, independente se é sábado ou domingo, é quatro dias trabalhado e folga dois dias, né? Mas é bom, né? Por um lado é bom. E eu não sei porquê, porque meu olho tá o dia inteiro assim meio avermelhado. Não sei se dá pra ver pelo vídeo. Só o lado direito, né? Que tá assim avermelhado. Mas o que eu reparei, pessoal, quando eu durmo quase nada, meu olho fica branco assim, normal, sabe? Só que quando eu durmo bem, não sei porquê, o olho fica vermelho. Eu acordei, o olho tava bem vermelho. Agora tá melhor, né? Mas tá o dia inteiro assim, avermelhado. Aí eu pesquisei, eu vi que fazer compressas de água gelada é bom, né? Então, antes do banho, assim, eu vou deixar feito compressa. E amanhã, se acordar assim também vermelho, eu vou fazer compressa de novo, né? Mas tá o dia inteiro assim, avermelhado. Mas eu vim mostrar pra vocês a jantinha de hoje. Que é excelente. Casa Burger. Embalagem. Embalagem bonita, pessoal. Que é uma cidade grande deles, né? Sim. Vou mostrar pra vocês. Nossa, tá tirando muito gostoso, né? E olha, vem molinho também. Vem molinho esse lanche. E tem dois lanches. Nossa, que embalagem bonita, né? Esse daqui é de calabresa. Aí tem outro aqui, que ele é duplo. Duplo hambúrguer. Esse daqui. Aí, eu peguei o Mitsui e a sarda, só que esse daqui vai comprar no lanche de conveniência, né? Então, a jantinha de hoje. Hoje eu não preciso cozinhar. Tataikimasa. Então, comendo o lanche. Até daqui mais. Nossa, que é muito gostoso. Até daqui mais. É muito gostoso. Tem hambúrguer, que é calabresa, o queijo, alface. Cebola. Nossa, que gostoso. Acho que tem um tomate também. Muito bom. Depois eu coloco o molho. Pessoal, e demos um pulo aqui no Donk. E eu peguei um crepe, que ele é de linguiça com pizza, com tsuna, alguma coisa assim. Depois eu mostro pra vocês. Vem no plástico, tudo bonitinho, né? E aqui é o meu crepe, né? Sabor pizza, linguiça. E tá daqui mais. Só é muito gostoso. Ele é bem recheadinho. Muito bom. Então, e demos uma parada na loja de conveniência. E aí eu comprei esse daqui, essa tortilha, que ele é tiso takkarobi, né? Com bastante queijo. Peguei um café gelado também, café com leite, né? Ele é assim, ó. Um dos prêmios, assim, os presentes, né? Da Shen, seria... Esse que chegou hoje seria um... Pra colocar a louça, né? Vem aqui, dá pra colocar talheres. São dois andares. Só que aqui, que ficou meio curto, assim... Pra minha cozinha, né? Mas tá bom, né? Aqui tem essa proteção, né? Que caiu toda a água, né? Mas esse daqui, ó. Vem dois andares. É um dos presentinhos da minha. E o vlog da outra vez viu que esse daqui também era um presentinho, né? Que podia escolher, né? Eu escolhi esse daqui. Eu tinha escolhido esse kit desse mixer, né? Tem essa escovinha que é... Nossa, pessoal, eu amei essa escovinha, né? Eu escolhi esse anavão com essas estrelinhas dentro, né? Essa escovinha. Essa bolsinha. E essa mesa também, pessoal. Que ela é de... Dá pra levar pro quarto, né? Ela é assim. Aqui no pezinho dela eu venho com uma borracha, né? Pra proteção. É uma mesa branquinha, bem bonita. Esse daqui foi o pijama que eu comprei. Só que na câmera ela tá... Tá meio... Uma cor meio rosa, meio cintilante, assim, né? Mas na verdade ela tá um rosinha... É um rosinha bem clarinha, né? Mas assim, na câmera dá pra ver uma cor um pouco diferente. Tá uma cor mais clara, mas é um rosa mais escuro. E eu gostei bastante do tecido dela. O botão dela é a coisa mais linda, pessoal. Ela é assim, ó. Com brilhinhos, né? Bem bonitinha, bem confortável. Eu gosto bastante de comprar lá na Shein. A Shein da Shein, pessoal, seria esse daqui que caiu aqui. Esse aqui é a parte de baixo, né? Que seria pra colocar o sabonete. E você molha ela. E aqui tem tipo uma escovinha, né? Aí ela vai esfregando e vai saindo sabonete, né? E é muito bom. Tô gostando bastante desse daqui. Essa canecona gigante. Que cabe um litro e meio, mais ou menos. Não sei ao certo, né? De água. Ele vem com canudinho e tudo. É rosinha, bem bonitinha, né? Pessoal, e agora é duas e quarenta da manhã da madrugada, né? E vou fazer minha lanchinha. Eu já jantei, na verdade. Mas vou fazer esse lanchinho aqui. Vou comer esse lanchinho em coreano. Ele é meio apimentado e tem queijo em casa. Então vou aproveitar e fazer isso daqui agora. Bom, eu vou tomar banho agora, né? De ir pro trabalho. Eu vim mostrar pra vocês essas comprinhas, né? Que acho que eu não mostrei. Essa escova aqui vocês já conhecem, né? Que é um presentinho da Shein, né? A escova mais linda do mundo. Aí tem esse kit de escova, né? Com pasta de dente. E essa parte preta acho que vira tipo um copinho. E o bom que ele é... Tem essas aberturas que ele ventila também, né? Pra aí seca bem a escova, o copinho. Aqui. A moça tá usando essa parte de cima como copinha, né? Acho que dá pra usar pra enxergar a boca, assim, né? Bem bonitinho, né? Comprei esse daqui pro trabalho. Esse aqui eu comprei no lado de conveniência. Esse daqui não é. Aí tem várias máscaras faciais, pessoal. Esse daqui eu comprei na loja de conveniência. Esse daqui eu comprei no Donk. Tem de cenoura. Tem de coco. Tem de abacaxi. Tem de queracarupi. Tem essa máscara vitamin bom, né? Essa máscara. Algodão, né? Que meu algodão tava acabando. E protetor solar. Deixa eu ver. Acho que as comprinhas foram essas. Olá, pessoal. Bom dia. E hoje é domingo. E demos uma passada agora numa loja de conveniência. Passamos no posto de gasolina a primeira, né? E eu tô com cara de sono ainda. Mas eu vou mostrar o café da manhã pra vocês. Que eu comprei esse macarão. E vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Comprei esse macarão. E comprei também esse hot dog. Que tá o molinho em cima, né? E aqui eu peguei um cafezinho. Primeira vez que eu vou tomar esse café. É Saru Tahiko. Saru Tahiko Coffee. Aí eu vou experimentar aí. Eu falo pra vocês o que eu achei. Olha, eu tomei esse café aqui. Mas eu não... Não, assim... Ele não é muito doce, né? Eu gosto de café mais docinho. Então eu não gostei muito, muito, muito. Mas dá pra tomar. Mas tem um de latinha que acho que eu já mostrei em um blog várias vezes pra vocês. Aqui ele é gostoso. É bem docinho. Esse daqui já não é tão doce assim, né? Então por isso que eu não gostei muito, né? Mas se fosse mais doce, aí eu ia gostar. Pessoal, a voz nem tá saindo. Agora é 5h35 da manhã. Me desculpa, eu tô com cara de sono. E eu tô tomando o meu café da manhã, digamos assim. É porque a gente tava trabalhando de dia. Próxima semana a gente vai trabalhar de noite. Aí no caso, como a gente trabalha quatro dias e descança dois dias. Então hoje seria o segundo dia de folga, né? Aí tá ficando aquela bagunça, né? Na horária de sono. Aí ontem eu dormi normal de noite. Aí de dia eu fiquei acordada, né? Hoje é o segundo dia. Só que como eu não consegui dormir, então eu já acordei, tô editando vídeo pra vocês. Tô tomando um cafezinho. E tá um som tão gostoso. Tão agradável de chuva. Não sei se vocês conseguem ouvir. Tá chovendo, sabe? Tá um barulho tão gostoso. Calmo, calmante. E aí eu tô no meu café da manhã. Cofé da manhã, entre aspas, né? Um lanchinho. E não sei se eu vou ficar acordada, porque tem algumas coisas pra fazer também, né? E quero aproveitar também pra gravar vídeos. Talvez de tarde eu durma, né? Pra ficar acordada à noite. Porque na próxima semana, como vai ser, a gente vai trabalhar de noite, né? Então, aí eu só vou entrar de boa e descansa também. Amanhã a gente só vai entrar de noite, né? Então, talvez só mais tarde eu durma um pouco, né? É, durma, né? E pra ficar acordada a noite toda. Enquanto isso, eu vou gravar vídeos, né? Tô editando. E eu aproveitar pra estudar também. Desculpa, mas uma vez a cara de sono. Tá uma bagunça aqui, né, pessoal? Vou dar uma organizada. E ontem a gente fez umas comprinhas lá no DICE. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Tem essas canetinhas coloridas, quadradinhas, né? Que eu comprei ontem no DICE. E eu queria essas canetinhas quadradinhas, né? Esse adesivo também pra colar na parede. E o bom é que esse adesivo não estraga, né? Então, é muito bom esse produto pra forrar aqui as gavetas, né? Pra guardar os utensílios, as panelas. Esse aqui seria produto de limpeza, né? Desengordurante, ele tira queimados. Acho que esse seria ferrugem também, mas é um produto que eu vejo muita gente falar bem, né? Eu vou testar, depois eu falo pra vocês o que eu achei. E o de maquilante também, que é da My Melody. Kurumi, bem bonitinha. Algumas coisinhas que a gente comprou, só que tem outras coisas que já tá aberta. Então, nem mostrei pra vocês, mas seria basicamente essas coisinhas, né? E desculpem mais uma vez a cara de sono. E um desejo a todos vocês, pessoal, um belo dia, tarde e noite muito abençoado. Com muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria na vida de todos vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Super beijão, tchau, tchau!